E aí pessoal, vou fazer um unboxing aqui pra mostrar as fãs que eu comprei aqui pra montar na mesa aí. A mesinha tá aí, o que tiver chegando eu vou ir fazendo o unboxing pra mostrar aí como que tá ficando, né. Esse é um kitzinho da Dark Flash que vem com 5 fãs. E ela tem conectividade com a Aura, do Aura Sync, se eu não me engano, que conecta com a placa-mãe do computador pra sincronizar as cores e tal. O computadorzinho tá aí, ó. É não, Brian? É. E essa lateral aqui eu vou colocar umas 3 e mais o watercooler. Papai, o que que é isso? Eu nunca vi essas coisas dentro da mesa. É, as luzinhas do teto. E aí, vou colocar umas 3, 2 ou 3 ali na frente e mais umas 2 aqui pra baixo. E tentar fazer uma circulação do ar aí pra manter sempre o ar circulando dentro da mesa, né. Mas de madeira, eu nunca fiz nada desse tipo aí. É a primeira mesa que case molde aí, né, mesa de computador aí, sei lá como o pessoal chama. Mas é isso aí, vamos lá. Vou abrir aqui pra vocês, tentar abrir, né, com a mão só, pra ver. Eu também gravou um vídeo, só que não colocou no YouTube, porque a gente não sabe. Né? Eu vou colocar no YouTube, seja o que Deus quiser. Vamos ver, né, tem gente que tem curiosidade de ver como que é as coisas, como que eu cheguei a fazer isso. Ó, abri aqui nem mostrei, né, mas então. Deixa eu ver o que que é isso. Não sei o que que é isso, mas depois a gente vai procurar saber. Aqui é um controlezinha. Pra controlar, né. Depois eu abro pra ver. Aqui vem vários parafusinhos. Esse é um pra cada fã. 5 kitzinhos. Acho que é bem pequenininho. Pra mim não vai dar nem pra usar isso, porque eu vou ter que fazer umas adaptações, como... A mesa não tem nenhum lugar, né, de... Eu tenho... Eu comprei esses 5 e tenho mais 2 ali, ó, que já tá ali dentro, que eu deixei ali. Quando eu for montar, eu vejo onde eu vou colocar eles, né, então. Tchau, peraí. Ah, você lá? Tá gravando? Tirei aqui as fãs de dentro da caixinha. 5 fãzinhas bem bonitas. Tá transparentes, né? Vem bonitinho. Vou botar aqui. O Brian tá me ajudando, hein, a montar o computador, né, Brian? É. Tem que ver o ventilador. Ó, testa aí, Brian. Testa aí, pra gente ver se tá funcionando. Como é assim que é essa? Gira, não sei, pô, não sei. Então, é aí. Eu vou aproveitar até mostrar também o que eu comprei. Essa aqui eu comprei no Mercado Livre. Essas fãs eu comprei na... Foi na Pichau, foi no Kabum. E esse kitzinho aqui eu comprei no Mercado Livre. Que são grelhas, né? Essas grelhas eu vou fazer... Nem aqui já tem um furo aqui, ó. Eu vou fazer outros furos, né? Esse furo foi muito grande, por isso vai ficar falhando um pouquinho. Mas aí eu pego uma massinha e fecho ali essas laterais que tá aberto. Ou nem fecho também, depende. Mas aí eu comprei essas... Acho que cinco dessas, eu penso. Cinco grelhas pra colocar ali, hein? E esses filtros também que eu vou... Então, continuando aqui que tinha enchido a memória. Mas eu comprei essas grelhas e esses filtros. Que aí eu vou colocar, né? Acho que nas entradas de ar, nas fãs que eu vou colocar pra entrar o ar. Pra não acabar não entrando poeira. Juntar aqui no meu quarto, não sei porquê aqui. E é, junta muita poeira nas coisas, então... Mesmo assim, de vez em quando eu tenho que limpar, né? Continuar aqui que eu nem abri aqui pra... Ver o que que é esse controlezinho, como que é, né? Segura o saquinho aí, Branca, né? Segura o saquinho, puxa. Puxa, puxa. Isso. Aqui, é um controlezinho, ó. E uma... Tipo, uma centralzinha, né? Eu também não sei, vou assistir alguns vídeos pra poder instalar. Eu não sou nenhum profissional, não, nessa área. Sou só um curioso mesmo. É, não sei direito o que que é isso, não. Mas eu acho que é tipo um hub, né? Só que pra fã. E ele deve controlar também, né? Tem uma alimentaçãozinha aqui. E ele deve... Controlar, né? Esse fiozinho, acho que deve ser pra ligar lá na placa mãe, né? Então, é isso aí, ó. Esse kitzinho de fã da Dark Flash. 120 milímetros. Algumas informações aí, pra quem quiser ver. Papai. Aqui tá explicando como que é a ligação. Hum... Estranho que não veio... Não achei nem um manualzinho, mas... Na internet deve... Tô explicando. E é isso aí. Eu vou... Conforme for chegando as peças que eu tô montando aqui. Eu já comprei... Comprei tudo, né? Processador, placa mãe... É... Fonte... Memória RAM... Os coolers tá aí. Conforme for chegando aí, eu vou fazendo alguns videozinhos. E depois eu faço um video mostrando ela pronta aqui. Comprei também esse monitor aqui da... AOC. Bem... De quase 24 polegadas. Eu vou ligar ele pra vocês... Ele... Eu até esqueci de... Fazer um unboxing dele pra mostrar, mas... Tá aí o monitorzinho. Bem legalzinho. E é isso aí. Até... Quem quiser que eu continue postando aí. Quem curtir. Não sei se vai ter visualização isso daqui, mas... Quem quiser que eu continue aí. Deixa o like. Comenta o que vocês estão achando aí. Se tiver alguma opinião... Construtiva. Alguma crítica construtiva, né? Vem criticar. Falar merda. Vou ignorar, mas... Se tiver alguma opinião legal aí... Dá pra gente trocar uma ideia nos comentários. É isso aí, galera. Aqui... Essa mesa... Eu vou postar um video também, né? Na verdade eu fiz... Só tem algumas fotos, né? De quando a gente fez ela. Mas é... Assim... Até que... Simples. Só madeira mesmo. Meu... Cunhado... Que... Fez, né? Praticamente. Eu só ajudei. E aí... Ficou muitos anos aí parada. Porque eu não tinha dinheiro pra... Pra... Montar o computador nela, né? Agora que eu consegui comprar essas peças aí. E tô montando o computador. Isso aí. Até o próximo video. Então, galera. Tirei o vidro aqui, ó. Isso aí. Tampo aí que tá na minha cadeira gamer aqui, sabe? E aí... Pra vocês... É... Verem como que eu imagino. E talvez, né? Mude alguma coisa. Porque... Tô vendo aqui... Parece ser espaçosa, mas... Acaba complicando um pouquinho. Ó. Essa parte aqui... Que tem o drive de DVD, né? E também vai ficar a fonte aqui, deitada. Aí... Que que é... A ideia é fazer... Um furo aqui. E colocar esse fã por baixo. Puxando o ar. Quente, né? No caso. E como em cima é só vidro. Não tem como colocar nada de fã pra cima. É... Aí... Não sei qual o espaço que vai comer aqui. Eu comprei uma EVGA 500 watts. Ela tá pra chegar ainda. Então, não sei como vai ficar aqui. Por isso que... Ela tem uma fã já, né? Então... Acho que eu vou colocar a fã dela virada pra baixo. Com o cooler puxando o ar que sai da fonte pra baixo, né? Pra tirar o ar. Eu acho que a fonte deve ser... Deve ser uma das coisas que esquenta, assim, bastante, né? Posso estar errado? Não sei. Como eu disse, eu não sou nenhum profissional aí da área. Eu sou um curioso. Aqui, pro meu processador, eu comprei um water cooler. Que vai chegar também. Ele, eu acho que eu vou colocar, tipo, em uma dessas três posições ali. De fã. Essas três posições. Cabe só três. E... Uma das três aí eu vou ter que... Vou colocar o water cooler. E aí... Sobrou ainda mais duas fãs aqui. E ainda vai sobrar mais uma que eu vou ter que tirar daqui, né? Pra pôr o water cooler. E eu vou... Tô pensando em colocar elas... Essas duas aqui, né? Vou ter que furar aqui a mesa. Dois furos aqui pra... Pra... Ou pra entrar ou pra sair o ar, né? Então... Minha ideia é, tipo, colocar umas três puxando o ar pra dentro. Ou... Tipo, três e três. Três puxando pra dentro. Três puxando pra fora, né? Não sei o nome disso daí. Mas eu vi num vídeo do YouTube que é bom fazer isso. Aqui, ó. Ainda tá desse jeito. Mas eu vou... É... Arrumar. Aqui, ó. Onde vai ficar, tipo, a parte de trás ali do... Das conexões, né? Da placa-mãe. Então, aqui também eu vou colocar um... Um water cooler aqui. Acho que jogando o ar pra dentro, né? Um ar mais fresco. E aí vai... Ventilar lá. Vai sair por aqui, ó. Nesse outro buraquinho. Que eu não tenho fã pra pôr aqui. Porque... Como eu disse, eu fiz essa mesa, né? Há muito tempo atrás. E, tipo... Fui jogando alguns furos, assim. Mas sem muita noção do que eu iria fazer no futuro. Então... Ficou desse jeito aí. Aí essa daqui eu uso ela pra passar alguns cabos, né? E aí lá atrás eu... É... Ligo os cabos. Esse... Tipo, o cabo da fonte mesmo. Deixa eu ver aqui o que mais. É só o da fonte mesmo que vai ir ali. Tem uma fita de LED aqui também, aqui em cima. Que ela tá aqui por dentro, aqui, ó. Eu vou ligar na placa-mãe também. Mas eu tô pensando em comprar outra fita de LED. Uma fita de LED endereçável, né? Essa daí é uns RGB fixo. E a endereçável é legal, né? Que dá pra controlar mais, assim, os efeitos de luz. Pra ter quanto mais RGB, né? Mais FPS. Então... Seguindo as dicas do YouTube aí. Que eu tô aprendendo bastante. É... Se você tiver ideia aí, ó. Posso ser que eu faça alguma... Alguma dessas fãs virada pra baixo também. Coloque... Faço de furo na mesa. Puxando o ar pra baixo. Puxando o ar pra cima, né? Não sei se... Aqui já vai ter um watercooler. Não sei se vai precisar de mais do que isso, mas... Tava pensando em fazer um furo... Que ela dá pra baixo, né? Aqui embaixo não tem nada. Então... Fazer um furo. Colocar a fã lá por baixo. É... Puxando o ar também. É... Aqui, ó. Minha ideia antes era colocar tipo umas duas fãs aqui. Só que não cabe. Agora que eu olhei aqui... Essas fãs de 120mm, pelo menos. A menos que eu compre outra, mas... Não vou comprar mais nada. Já estourei meu orçamento aqui. É... Ah, eu tenho uma... Ah, não. Talvez eu... É, talvez eu ainda pegue mais alguma fonte ali de computador velho. Tem uns dois computadores velhos aqui, ó. Uma bagunça. Mas... Deve ter alguma... Fontezinha menor dentro deles. Que eu posso atirar. Pra ajudar aqui. Mas eu acho que já... Tipo, tá bem que o suficiente. Deixa aí no comentário aí que vocês... Acham. Se vocês gostou aí, não esquece de deixar um like. Comentar. Compartilhar com o pessoal aí que curte esse estilo de trabalho aí de... De... Eu não sei nem o nome disso, mas... Chama de case mode. É... Continuando aí, né? Tem umas pausas nesse vídeo aí. Porque às vezes eu... Paro de gravar e lembro alguma coisa. É... Aqui, ó. Tem o do drive, né? De DVD. Deixa eu ver, já falei. E aqui é um... Tirei todas essas peças de computador antigo. Que eu... Tirei, né? Retirei, lixei, pintei. Tá bem bonitinha. Sem querer até combinou ali com os detalhezinhos do monitor que eu comprei. Que é vermelhinho. Nossa, câmera de celular não ajuda muito. Mas, enfim. É... O que eu vou falar. Então, esses drives é bem antigo. Eu não faço nem ideia de como que liga na placa-mãe. Se dá. Esses drives não. É HD. Os HD ali... Não sei se dá pra ligar na placa-mãe. Eu tenho mais um HD externo que eu vou retirar e colocar de 500 GB. E também comprei um SSD M2, né? Que já vai direto na placa-mãe. De 256 GB, 50 e alguma coisa GB. Que é mais pro sistema mesmo, né? Então... Eu vou... Talvez eu ligue esses daqui, tipo, pra... Sei lá. Pra salvar foto, vídeo, filme, música. Sei lá, né? Mas, se não der pra ligar também, eu tiro daqui. Já era. Ocupa um bom espaço aqui dentro. Eles são muito grandes. Não é que eu vou falar mais. Deixa eu ver. Dá pra ver aqui. Deixa eu ver. Quando for chegando as coisas, aí eu vou ir colocando, medindo aqui. Pra colocar melhor aqui, né? Esses... Esses cooler. Posicionar melhor aqui dentro as coisas. É bem grande, mas... Não sei porque, assim, na minha cabeça tá apertada as coisas. É por causa da posição. Aqui não é muito... É... Aqui... Ó, deixa eu ver. Aqui deve ter de profundidade nessa parte de cima. Sei lá, uns 10 centímetros. E aqui um pouco mais. Sei lá, uns 15, 14, por aí. Então, acaba dificultando um pouquinho aí, ó. A posição, né? De cada componente, de cada peça. A placa mãe é uma micro ATX que eu peguei. É uma TUF Gaming. Então, eu não sei onde ela vai ocupar aqui, mas eu acredito que mais ou menos até aqui, assim. Né? Ela pegue. Tomara que dê certinho aí, né? Como esse gabinete é antigo. Mas aqui eu consigo movimentar. Então, acho bem certo que dê certo aqui, bem... Que coisa que eu tirei pra mostrar. Mas aí dá pra movimentar essas placas de ferro aí, que... Que é onde vai ficar parafusada a placa mãe. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tá bom.